O viaduto da Rua Israel Pinheiro, que liga os bairros Esplanada e Esplanadinha em frente a um clube em Governador Valadares, está interditado até o próximo fim de semana. Uma equipe de engenheiros da Prefeitura está fazendo uma análise da estrutura para intervenções de melhoria misericórdia. Balança a reportagem aí. O viaduto da Rua Israel Pinheiro, entre os bairros Esplanada e Esplanadinha em Governador Valadares, tem mais de 30 anos e quase 70 metros de comprimento. Quem passa pelo local vê que uma das faixas está bloqueada para a circulação de veículos. Segundo a Prefeitura, a intervenção ocorre para obras de manutenção preventiva. O trecho está parcialmente interditado desde o fim do mês passado e a interdição deve se estender até o próximo fim de semana. No local, é realizada uma vistoria que acontece a cada cinco anos. E ao fim da análise, os engenheiros vão informar o que vai ser preciso ser feito aqui no local. Uma das obras será a recuperação das vigas de sustentação. A vistoria ainda está se dando, a gente está fazendo as análises ponto a ponto no viaduto. Começamos pelos filares, agora estamos vistoriando as vigas, né? Porque são vigas vagonadas, a gente tem que vistoriar elas de maneira interna. Posteriormente, vai ser vistoriado todo o tabuleiro com suas juntas de movimentação e os aparelhos de apoio para que sejam tomadas as medidas necessárias para que o viaduto possa ter o seu aspecto estético e estrutural restabelecido, né? Deixando assim a população com segurança de transitar sobre o mesmo. De acordo com o engenheiro, a última vistoria feita em 2019 foi orientativa. Estruturas de concreto são estruturas altamente duráveis, passando pelas devidas manutenções, tais como o Coliseu de Roma e tantas outras estruturas e edificações de concreto que a gente conhece tanto dentro do nosso país como em países europeus. O viaduto não corre nenhum risco de colapso e é normal que a estrutura balance quando passa algum veículo. Perfeitamente normal, ela tem que fazer esse trabalho de movimentação até porque se ela não fizer esse trabalho, ela pode gerar um colapso. A gente tem ali posicionado sobre os pilares apoios móveis e elásticos que permite essa absorção do impacto e esse trabalho de movimentação da estrutura. Essa movimentação se dá pela carga imposta de forma imediata. Vocês puderam ver ali por cima do viaduto que a movimentação se inicia no princípio do tabuleiro, onde o veículo previamente se põe sobre a pista e ela tem uma nova movimentação no centro, onde o primeiro balanço do tabuleiro sobe e o centro se deforma um pouco. Posteriormente, a gente tem a deformação do próximo balanço devido à transição da carga móvel sobre a ponte e devido aos esforços, que são chamados esforços e deformações retirados através de linhas de influência. Matheus explicou que o desnível no local existe desde a construção da estrutura. Esse desnível é desde a época em que o viaduto foi executado. Foram consultados os executores, um deles é um dos engenheiros renomados da cidade e havia desde a época da execução um desnível de aproximadamente 10 centímetros. Esse desnível, devido ao efeito de fluência do concreto e algumas deformações de longo prazo no concreto, ele se agravou para 2 centímetros e devido também ao esmagamento do aparelho de apoio, o chamado neoprêmio, que é um aparelho emborrachado. Me lembro da época desse viaduto aqui, essa faixa da direita ali, onde o Miguel estava mostrando que é mais baixo, era uma faixa de subida de quem vinha do Bairro São Pedro, né? Depois virou uma mão única, né? Então não é motivo de pânico, né? É uma manutenção preventiva e a gente fica feliz com isso, né?